GOOOOOOOL! Guga pro Sid Clay, ele toca atrás, Arauz dominou, colocou o Jô! GOOOOOOOL! Arauz tentou colocar, Jô! Carrega pelo meio, o Jô partiu, pintinho de calcaiara, rolou, que passe Arauz! GOLAÇO! GOOOOOOOL! Olha a bola do Vital, do Vital pro Jô, que passe! Arauz chegou a bater! Vai bater pro gol, Natel? Vai! Teve desvio! GOOOOOOOL! Dentro da área, resolveu voltar pro Arauz, agora sim vai pro Jô! GOOOOOOOL! Jogou na esquerda pro Piton, o Piton faz o cruzamento e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Foi travado pelo Gabriel, lá em cima o Jackson, o Luan, bateu pro GOOOOOOOL! 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 Vai, Corinthians! No campo de defesa, ela vem pelo alto, o Ramiro de cabeça é pro Jô! Lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Deu pra bola, Otero levantou na área, passou por todo mundo! Lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! O árbitro autorizou, Fagner partiu, pé direito, ele bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Na soma dos dois tempos, eu mudo meu voto, voto no Nenê também! Olha o Gil, tocou a bola pro Matheus Fintal! GOOOOOOOL! Cobrança do Fagner, foi na entrada da grande área, pra batida do Otero! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Otero! O Arauz tava lá no comando do ataque, veio o Rony, bateu pro GOOOOOOOL! 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 Rony! Douglas Fagner bate o escampeio, a bola vem pra marca do pênalti, Gil de cabeça pro GOOOOOOOL! 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 Achei que se escorando ali no zagueiro, tudo isso tá valendo! GOOOOOOOL! 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 Vamos ver o time do Corinthians partindo com o Everaldo, olha que grande chance! Saiu do gol, o goleiro tomou entre as pernas! Valeu o grito de gol, valeu o som da torcida, vale o grito aliviado do Piton! Olhem a jogada do Corinthians! E eu tava falando do Xavier! O GOOOOOOOL! Jules que chuta muito bem de fora, mas devolveu! Boa bola pro Mandor, olha a chance do GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 De novo! Gol! E agora valeu! Chegando o Victor Cuesta, olha o Cazares! Davó pedindo o cruzamento, Davó! Gol! Do Corinthians! Do Corinthians!